Essas imagens gravadas numa floresta da Bolívia mostram um dos locais onde a cocaína é produzida em grande quantidade. No vídeo é possível ver grandes cabanas e barracas de lona no meio da mata. Tambores com produtos químicos utilizados no preparo da droga estão por todos os lados. Nas imagens é possível ver ainda a estrutura montada pelos produtores da droga em território boliviano. Aqui a folha da coca é transformada em pasta base de cocaína. Para chegar aos acampamentos é preciso percorrer trilhas como essa. O vídeo foi gravado por uma mulher. Esse homem que caminha pela trilha com uma pistola na mão é o goiano John Luiz Marques, natural de Tumbiara, região sul do estado. John é um velho conhecido da polícia e tem envolvimento com o tráfico de drogas desde os anos 80. Quem filma John nessa floresta da Bolívia é a mulher dele, a boliviana Gemima Adelita Ruiz Banegas, presa no início do mês na cidade de Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia, durante a operação Puro Sangue. No vídeo, John usando roupas camufladas para de repente. Mira a arma e efetua alguns disparos. Ele utiliza uma pistola. O casal segue caminhando pelas trilhas. Gemima filma todos os passos do marido. É possível ver tambores entre as árvores. À frente, mais tambores. Barracas no meio da mata. A mulher mulher que faz o vídeo até se surpreende com a grande quantidade de tambores. O canto de tambor vazio. Finalmente, John entra na grande barraca onde a cocaína é produzida. No local, dá para ver tambores de plástico gigantes. Mesas e galões são vistos por todos os lados. É de lugares assim que sai boa parte da pasta base de cocaína, que entra no Brasil e, muitas vezes, vai parar em outros países. Titular da delegacia de narcóticos, a DENARC, o delegado Fernando Gama diz que a polícia ainda não sabe se John é um grande produtor de cocaína na Bolívia ou se é um grande comprador da droga produzida naquele país. John e a mulher Gemima já foram presos várias vezes. O John é um traficante antigo. Quanto mais nessa área do tráfico de drogas, ele está atuando desde os anos 80 na traficância. Ele é natural de Intumbiara. Vem durante décadas trazendo, introduzindo drogas aqui no estado de Goiás. Ele tem ligação com traficantes internacionais e, ao longo da sua trajetória, ele se aliou a Gemima, que é a sua companheira, e daí passaram a atuar juntamente. A Gemima é companheira dele, atua também intensamente na traficância. Ela é atuante. Ela vai também a regir de negociações envolvendo a aquisição de droga, na qual ela está junto com um companheiro. Então, ela também é uma boliviana. Muito provavelmente tem também toda a relação com traficantes internacionais que estão situados na Bolívia. Essas fotos confirmam o envolvimento de Gemima com o tráfico internacional de drogas. Aqui, Gemima aparece ao lado de John, na mesma mata, onde foi feito o vídeo das barracas utilizadas para a produção de cocaína na Bolívia. Repare que John aparece com uma arma presa ao corpo. Nessa outra foto, John aparece em um avião sobrevoando a floresta boliviana. Aqui, ele foi fotografado ao lado de um monomotor, estacionado próximo ao local em que a cocaína é produzida. Gemima e o companheiro, segundo o delegado Fernando Gama, são os líderes do grupo criminoso, preso no início do mês em Goiás. Ele realmente tem uma entrada ali. Tem bastante autonomia para atuar ali dentro. Então, ele tem ligação próxima com traficantes, grandes traficantes bolivianos. Ele entra, ele negocia e ele traz também, ele faz toda a logística, planejamento da introdução da droga, cooptando pessoas daqui do nosso estado para fazer essa logística e introduzir essa cocaína aqui dentro do território goiano, dentro do nosso estado. Ele tem uma ligação com os produtores de cocaína? Muito provavelmente ele tem, tem essa interação e é... Infere-se que há anos ele já atua, tem essa relação com traficantes situados na Bolívia. Esse vídeo gravado por um dos pilotos, contratados pela quadrilha, mostra a chegada do avião transportando drogas. O pouso foi numa pista de terra para não chamar a atenção da polícia. Nesse outro vídeo, o piloto coloca o avião no automático e chega a apoiar os pés sobre os pacotes de droga. A Bolívia, ao lado de Peru e Colômbia, produz mais de 90% de toda a cocaína consumida no Brasil, Europa e Estados Unidos. Goiás, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, faz parte da chamada Rota Caipira. Devido a sua localização geográfica lá. Então, Goiás está muito bem localizado no Brasil, que daqui se pode pegar qualquer tipo de rota. Até para rotas alternativas. Quando uma rota está muito manjada, eles podem fazer um caminho alternativo. Então, aqui de Goiás dá para partir para qualquer estado do Brasil, porque nós estamos na região central do país. Normalmente, através de portos, que eles fazem essa distribuição. O internacional, mais através de portos. Agora, na própria Bolívia, também desce muita droga pelos rios, para entrar no nosso país. Vem através do Pará, que você imagina, a droga tem que ir no Pará para voltar, dar uma volta. Então, isso é maneira de despistar a polícia e criar rotas alternativas. O que é a Rota Caipira, doutor? A Rota Caipira é do Pará para Goiás, porque Goiás já é bem tradicional nos cantores sertanejos. Então, no linguajar dos traficantes, eles começaram a falar dessa Rota Caipira. Goiás, passando por Goiás, devido à tradição dos cantores sertanejos. Com a prisão da mulher, Gemima, no início do mês, o goiano Dion Luiz Marques, de 66 anos, teria retornado para a Bolívia. Nos registros da polícia, constam vários indícios e provas de que Dion é mesmo um narcotraficante. Dion chegou a ser citado na investigação da Polícia Federal que, em 1993, prendeu o jordaniano Wallady Iza Cannavis, que foi condenado por tráfico internacional. Wallady foi pego com meia tonelada de cocaína, que seria levada do Ceará para a Itália. Na época, o goiano Dion indicou o jordaniano como comprador e financiador da carga de drogas. Dion Luiz Marques também aparece em investigação da Polícia Federal que apurou a atuação da máfia italiana no Brasil. Segundo esse relato da polícia, uma fazenda de Dion em Uberlândia, Minas Gerais, servia para pouso e decolagem de avião, transportando drogas para mafiosos italianos. Em 1995, Dion foi preso novamente em Minas Gerais, acusado de ter ligações com as máfias italiana e libanesa, além de cartel boliviano. Dion já foi condenado por tráfico de drogas em Minas, Goiás e no Ceará. No ano passado, a quadrilha comandada por Dion e Gemina foi estruturada em Goiás. Mas uma avalanche de problemas dificultou o crescimento da organização criminosa. Um dos fatos ocorreu no dia 22 de dezembro, quando o gerente da quadrilha, André Esteves de Oliveira, foi executado a tiros em uma loja de peças de veículos usados na Vila Canaã, em Goiânia. André foi morto ao lado do filho. Após o assassinato do André Esteves, que era o gerente da organização criminosa aqui no estado, outros fatos também contribuíram para que a quadrilha suspendessem temporariamente as atividades aqui em Goiás. Uma delas foi a prisão da Gemina no ano passado em um condomínio de luxo aqui de Goiânia. E também algumas apreensões de drogas realizadas pela polícia. Mesmo com a proibição da justiça de deixar o estado de Goiás, a Gemina voltou para a Bolívia. E lá, ao lado do companheiro John, eles deram início à reorganização da quadrilha. Tanto que a Polícia Civil de Goiás acredita que é essa grande apreensão de droga, mais de 500 quilos de cocaína, feita durante a Operação Puro Sangue, seria uma das primeiras atividades depois dessa retomada do grupo aqui no estado. Durante a Operação Puro Sangue, a boliviana Gemima Adelita Ruiz Banegas foi presa numa chácara na cidade de Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Foram presos ainda dois pilotos de avião, Lucas Mendes Pereira e Cristiano Cruvinel Vieira. Também faziam parte da quadrilha, segundo a polícia, Alessandro de Moraes Rosemiro, Odimar Pereira Gama, Sueli Cândida de Oliveira, além de Geraldo Borges Moreira. De acordo com o delegado Fernando Gama, Geraldo é o dono da chácara que estava sendo usada pela quadrilha. Geraldo também tinha assumido a função de gerente, no lugar de André Esteves, assassinado no ano passado. Essa apreensão que vocês fizeram de mais de 500 quilos de cocaína, pode ser uma das primeiras que eles estavam trazendo depois de reestruturar essa organização? A gente acredita que sim, porque em junho há registro que eles já estavam voltando, já tinham cooptado novos integrantes para a organização criminosa, inclusive o gerente, Geraldo, que veio substituir no André, que foi assassinado em dezembro do ano passado. Então, essa operação acredita-se que seja a primeira operação deles no sentido de introduzir essa droga aqui no nosso estado. Então, na verdade, eles traziam dois tipos de drogas, né? Uma destinada ao mercado interno e a outra para exportação. Isso, da Bolívia, também a gente, por meio da investigação, deu para saber que eles traziam tanta pasta base, que eles trabalhavam aqui. Inclusive, a chácara de Itaberaí tinha prensa, tinha insumo, muito provavelmente para preparar essa droga que chegava, a pasta base que chegava aqui, e já tinha cocaína já pronta para ser destinada ao mercado internacional. Essas imagens mostram esse avião bimotor que decolou do aeroporto de Rio Verde, no sudoeste do estado, com destino à Bolívia, ou um estado que faz fronteira com o Brasil, para buscar cocaína. Justamente a droga que foi apreendida durante a operação por o sangue. No dia seguinte, o avião pousou na cidade de Ideia, também na região sudoeste, de onde a droga foi transferida do avião para uma caminhonete. Depois de descarregar a droga em Ideia, o avião retornou para Rio Verde. Essas imagens, feitas durante o dia, mostram a chegada do avião no aeroporto de Rio Verde, logo depois de descarregar a droga em Ideia. Os policiais da DENARC, que acompanharam todo o movimento no aeroporto de Ideia, abordaram a caminhonete que vinha para a Goiânia e fez a apreensão da droga. Parte da droga ficaria em Goiás e a outra seguiria para países da Europa. Os dois pilotos presos são esses que aparecem nas imagens descendo do avião no aeroporto de Rio Verde. Além da droga, foram apreendidos dois aviões usados pela quadrilha. Carros, motos, armas de fogo, dinheiro, além de explosivos. Essas fotos de armas, encontradas em celulares dos líderes da quadrilha, indicam que eles podem ter envolvimento também com a compra ou a venda de armas de grosso calibre. Várias armas, como fuzis e pistolas, aparecem nessa foto embrulhadas em plástico. Para tentar barrar a atuação dessas quadrilhas em Goiás, a polícia civil passou a apreender o patrimônio e dinheiro dos traficantes. Imagine uma sala com quatro torneiras ligadas, caindo água, numa sala, e as polícias com o pano enxugando o chão. Acabou esse pano, pega o outro, arruma um pano mais moderno às vezes, que seria uma investigação mais moderna, dando outro foco, mas se nós não diminuímos a vazão ou desligar nessas torneiras, nunca vai acabar, nunca vai diminuir. Então, o foco hoje da polícia de Goiás está sendo diminuir a vazão dessas torneiras. A gente queria desligar essas torneiras, não só pegar um pano e enxugar o chão. Ou seja, se as torneiras estão ligadas e a polícia está só enxugando o chão, nunca vai enxugar. Enxugar o chão seria o pequeno traficante, né? Isso, enxugar o chão é você pegar só a droga sem desarticular a rede de produção, a rede de distribuição, entendeu? Nada adianta, porque você pega um carregamento, o traficante já manda vir outro, né? Tem muito dinheiro. Então, você tem que ir desestruturando eles pela parte financeira, principalmente, tirando tanto a logística de pessoas chaves quanto a própria logística de distribuição, de patrimônio. Descapitalizar o traficante. Descapitalizar o traficante, para que consigamos tirar ele da atividade criminosa por mais tempo. Descapitalizar o traficante.